Bom pessoal, vamos agora mostrar nessa aula prática a retirada do vidro de uma frontal do J5 Prime. Então vamos agora fazer a retirada do vidro para poder fazer a substituição do vidro. Então normalmente nós enrolamos na mão com a luva o fio e do outro lado a gente vai começar a serrar para poder cortar a cola UV que está prendendo, que está colando o vidro no display. Então aqui acionamos o vácuo e vamos começar a serrar. É importante que você comece a fazer a serração de maneira que você comece a quebrar a ação da cola. Que está prendendo, então você vai encerrando assim aos pouquinhos e aos pouquinhos você vai entrando por baixo do display e cortando a cola oca. E o que está prendendo é esse display. Note que... Já estamos na metade. Já passou do outro lado. Vamos passar mais uma vez. Para cortar... Realmente essa cola. Então você vê que na segunda vez a gente já consegue passar com mais facilidade. E agora a gente consegue levantar o display. Ficando só o vidro que está quebrado. Então com cuidado você coloca o display ali. E aqui nós temos o vidro que está quebrado e que vai ser substituído. Então você já pode desligar o aquecimento. E pode desligar também o vácuo. Esse vidro praticamente você não dá para aproveitar para nada. Porque ele já está quebrado aqui na ponta. Já está trincado em algum ponto dele. E... Você levanta ele aqui. Se ele estivesse inteiro você até poderia tentar reaproveitar ele. E aqui nós temos a frontal. Que nós já com a cola UV sobre ela. E... Depois nós vamos mostrar. Como que se faz a limpeza. Dessa cola residual. Que ficou aqui em cima. Ok? Então... Essa é a aula de retirada do vidro quebrado. Da frontal do J5 Prime.